Hoje eu vou roubar o canal do Problems Mas calma aí, calma aí, deixa eu te explicar, vai Semana passada, eu tava dormindo de boa Quando do nada, chegou uma mensagem pra mim Mel, você me dá nojo, o canal do Problems É mil vezes melhor que o seu E isso partiu meu coração E esse ProGamer98, você partiu meu coração Tá feliz agora? E pra resolver esse problema, eu vou experimentar vários jogos Que o Problems também já jogou E qual o meu objetivo? Convencer o Ezo ProGamer98 Que eu também posso ser um bom youtuber Tá, e o primeiro vídeo que eu vou copiar Vai ser esse aqui 100 dias sobrevivendo como um palito E tem 6 milhões de views Gente, nem meu canal tem estúdio de visualização Tá, o nome do jogo é Stickman Collection Eu sou esse boneco de graveta Dependendo do que eu escolher, uma coisa acontece É, pelo visto tá acontecendo coisa legal não Tá, eu já tô aqui no jogo É o mesmo jogo que o Problems tava jogando Deixa eu dar o play aqui, porque eu vou convencer o Ezo ProGamer98 Que eu realmente sou um bom youtuber Tá, a gente começa com o Banca aqui E eu sou esse cara palito aqui Ele já deu algumas opções pra gente poder tentar invadir aqui Ó, uma pá, explosivo Teleporta, esse aqui nem funciona É, tem um laser brabo também, ó Uma bola de cimento Bom, convenhamos, né Todos esses 5 aqui, ó Parece chamar muita atenção Eu vou fingir que eu sou dinheiro pra poder entrar nessa prisão Será que vai dar bom? Tá, tá vindo um carro ali, ó Sou um saco ali de dinheiro parado Polícia voltou, tá olhando pra mim Parece que vai dar bom, hein, galera Tá, parece que eu vou entrar Eu entrei Era só virar dinheirinho Tá vendo? Os outros chamam muita atenção Tô aprendendo como é que vocês jogam isso daqui É... É, galera Pelo menos comecei da maneira mais burra possível Não era um saco de dinheiro, não Mas vamos lá Se não é um saco de dinheiro A gente pode tentar explodir tudo Que não vai dar nada bom Tem um laser também Que parece uma boa mais ou menos de teleporter Isso aqui é impossível de funcionar Mas vamos tentar, né Apertou a butureba ali E funcionou? Parece que essa tecnologia não funcionou, não Agora eu tô curioso Será que é com uma pá? Cava aí, meu filho Cava Aí, tá cavando Ega Mano do... Tô começando a achar que isso aqui só tem falha, gente Como é que o próprio espaço disso aqui? Tá, sobrou três opções Explosivos Uma... Cara, não é possível que vai ser essa bola aqui, não, mano Não é possível O cara tá chegando com o guindaste Não é dia de construção Vamos pensar Laser é impossível A gente já sabe que tecnologia avançada não dá certo Então é explosivo Conseguimos Aí, ó, tá vendo? É explosivo, galera Vai chamar atenção? Vai Mas vai dar certo Mano Explodiu pra prisão inteira toda Não era possível que era o laser, velho A última opção, mano Não é possível Eu já fui aqui Eu me ferrei dentro da caminhonete Também não foi O laser e a parede vai cair em cima de mim Teletransporta Eu vou perder uma perna O explosivo também não vai dar em nada Será que eu tenho que vir aqui de novo e tentar? Vai que eu já é dia de construção Pelo visto não é não Tá, galera Acabei de entrar de novo como saco de dinheiro aqui Agora tem que dar certo Oi, apareceu o botão de próximo agora Ai, véi, eu sou muito bom, mano Eu tinha que acertar de primeira, véi Só que ao invés de apertar o botão de próximo Eu apertei de tentar de novo Ah, não Pelo amor de Deus Às vezes até eu duvido a minha capacidade Tá, mas agora aqui a gente tá preso O nosso objetivo é tentar fugir A gente tem aqui, é... Uma lixadeira Uma bebida O teleporta de novo, mano Tem o telefone, uma drill O teleporta, aquela hora A gente ficou preso na parede Mas aí o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Tá vendo? A gente fugiu Acabou Funcionou, mas não da forma que a gente queria Bom, sobrou que... Será que é isso aqui, véi? É só colocar ali no bagulho de abrir Que a gente foge, né? Eu não vou colocar na janela Que eu não sou burro de cair do 15º andar Vamos aqui, ó Vamos encerrar a porta Tá, parece que tá dando certo, ó Ai! Não, não, não Eu já descobri que aqui, ó Eu tenho que só melhorar o meu reflete Só clica, 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 clica Cliquei Toma! Tomou a labufufa na cara Aqui, cliquei Toma! Escapemos? Tá, abre o elevador Pelo amor de Deus Aqui a gente tem... Granada Mano Granada eu sei que não vai dar certo Porque eu sou azarado Eu vou clicar e vai explodir, ó Ó, vai explodir na minha mão Ah! Burro! Eu avisei Vamos usar a cadeira aqui, galera É só escapar pelo... Pelo zudo de ventilação Mas o que a gente pode encontrar ali É outra bomba, né? Ó, tem que escolher pra direita Ou pra esquerda, véi? Eu vou pra esquerda, mano Acho que se eu for pra direita Eu vou cair de novo Tá, tô passando pelo duto aqui Tá dando pra enxergar nada Nossa! Deu do... Mano! Tá, pelo visto é Pegar a cadeira e ir pra direita Vai pra direita, meu filho Que susto Pelo momento eu achei que eu tava caindo Tá, aqui agora a gente tem Roupa, plug, jetpack, paraquedas É plug, é o que faz mais sentido pra mim Aí tá vendo? Funcionou Funcionou Na vida real não ia funcionar, não Escapamos, galera É só isso Bom, e além de ter que convencer o Ezra Pro Game 98 Eu vou avaliar esses jogos também E de 5 estrelas esse jogo aqui merece 3 E o próximo jogo vai ser esse E dizem que se você sobreviver esse mapa por 30 minutos Você zera ele Então basicamente a gente vai ter que jogar Stumbleguys Muito bem, já tô aqui Pera aí O personagem que é esse daqui? Não, 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 nada disso Agora sim, bem melhor Virei uma abelhinha E o nosso objetivo vai ser ganhar esse exame de herói Pra provar que eu sou um bom youtuber Tá, olha só, velho O mapa é diferentão, mano E aqui tem alguns poderzinhos Eu quero esse poder aqui O que ele faz? Apertei E Que isso? Explodiu todo mundo, velho Ah, aqui, ó É só a gente chegar aqui, ó Eu posso explodir o pessoal se eu quis Que isso, mano? O irmão tá me batendo Pera aí, velho Deixa eu explodir aqui Toma aí, rapaz Tá, pula Vem, isso aqui é impossível, mano Que exame doido, hein? Ah, tá de brincadeira, né, velho Tá, toma cuidado que eu tenho explosão Que eu vou explodir alguém, hein Chegar perto de mim eu vou explodir, hein Tá, tô vivo, não caí Tô bem Tô bem, tô bem Tem umas pontes de gelo aqui Que eu não sei porque que serve Vou explodir todo mundo de novo Eu não sei pra onde é que eu vou Acho que eu tenho que subir nessa plataforma aqui, ó Que? Eu voltei tudo, mano Tá, vamos lá Exploda esse cara aqui Fiz ele cair A gente tá na vantagem agora Três foi classificado Agora eu tenho que vir pra cá e pular Boa Conseguimos, conseguimos Ah, tem a opção de vir por aqui Eu não tinha visto não, mano Tá, e aqui eu pulo aqui agora Só toma cuidado que essas bombas aqui Que elas explode E aqui agora? Eu tenho que subir aqui? Oi, eu tô subindo Tô em cima do robôzão Toma Toma Só eu que vou ganhar esse aqui, velho Toma Não, 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 não Uh, uh Tá, e agora? Que? A verdade é uma só Criaram um jogo onde não deixaram ninguém vencer Mas eu vou tentar outro evento aqui Porque o Enzo não vai sair na frente, não Eu acho que eu vou jogar isso aqui, ó Corrida de lasers Começando a achar que isso aqui não foi uma boa ideia, não, galera Tá, pelo menos aqui tem Oito eliminados Eu consigo passar de fase, vai Eu tô sem meus emotes Desse jeito eu não vou ganhar, não, rapaz Ah, eu tenho meus emotes, sim Tá aqui, ó Ficando as teclinhas ali Tá, vamos sobreviver Quero ficar na paz Não quero briga com ninguém Quero só sobreviver de boa Aqui, ó Ficar paradinho Ninguém mexe comigo ou não mexe com ninguém É assim que funciona Tá, vamos lá Pula aqui, ó Sobrevive, sobrevive Já morreu seis Ai, achei que alguém tinha me segurado ali, galera Mas tá bom Passamos Toma cuidado aqui Tão tentando me atingir, mas não vou conseguir, não Não é fácil assim, não Não, me solta Me solta Uh, passei Passei pro segundo nível E agora eu vou aplicar uma estratégia diferente Eu vou ficar invisível Porque assim, ninguém me vê Ninguém me bate Eu fico de boa, entendeu É só ficar longe aqui, ó Sai fora Fica perto de mim, não Tá, pula aqui Fica invisível de novo Pra ninguém bater na gente, ó Olha que bonito Quebraram aqui pra mim Tamo de boa Vambora Já foi três eliminados Se mais um foi eliminado A gente chega no final Aqui eu não consegui acertar ninguém Mas tá tudo em dia Tudo em ordem Beleza Passamos Levanta Conseguimos Tá vindo bastante laser agora Tá, vou deixar o pessoal quebrar ali na frente pra mim Enquanto eu fico de boa aqui, ó Invisível de novo Conseguimos Tamo na final Agora tá eu O Esmorfete Ying Yang Uma Uma corredora ali, ó É bem mais fácil agora Pula aqui, ó Vambora Vou ficar de boa aqui atrás Enquanto eles ficam brigando ali, galera Ó, tá vindo uns laser diferentes aqui, hein Deixa eu pegar e fazer assim Eu não consegui eliminar o rapaz O Ying Yang se matou, véi Fofão, vem cá Paz, tranquilidade Fofão Toma Vai, vai, vai Eu sei que às vezes eu pareço um lático comemorando Mas gente, você não sabe quanto que é difícil jogar esse aqui não, tá Ainda mais convencer o Enzo Pro Game que meu canal é bom Mas eu confesso que o Stamble Guys é um jogo legal Eu vou dar quatro estrelas de cinco pra ele Pera aí, chegou a mensagem do Problems? Eu sei o que você tá fazendo, meu Como assim? Tá, mas enquanto ele não responde eu vou continuar copiando os vídeos dele Que isso? 9, 9 cartas no Uno? A gente vai jogar Uno Muito bem, tá começando aqui o Uno 99 Tá eu contra o Paul? Então quer dizer que ele voltou, né Mas tudo bem, sem problemas porque eu vou ganhar esse jogo Tá, eu vou escolher a cor amarela aqui Tá, e aqui eu tenho algumas cartas diferentes, mano Isso aqui não é Uno, não Tem uma interrogação aqui que deixou com blur Agora não dá pra enxergar quase nada, véi Incrível, tem fim Tá, ele escolheu a cor verde O que? Mais cinco? Ele voltou o jogo pra ele Ô, Paul, você vai jogar não? Voltou pra ele de novo Pelo amor de Deus Deixa eu jogar Mano, ele pegou todas as minhas cartas boas que eu tinha Vou mandar a interrogação aqui, ó E eu fiquei só com três cartas, rapaz Ah, garoto Você tem que aprender, hein Tá de brincadeira, mano Como é que eu vou tirar esse monte de carta aqui da minha mão, véi? Que isso? Eu não paro de comprar carta não, cara E ele de novo Eu vou perder pro Paul Eu vou perder pro Paul Mano, tem um Paul jogando Eu vou perder pra ele Todo mundo ficou com três cartas Ainda bem Três cartas Vamos lá, Paul Tá na hora de eu ganhar isso daqui Tá, interrogação Eu comprei mais dois Tá chegando perto do fim Eu vou mandar a carta A Que não faz nada Vou mandar o mais cinco oficial Eu quero verde Vou ganhar Eu vou ganhar Mentira Eu ganhei do Paul Rapaz, Zé Curumbu não tá com nada Paul, tchau pra você Ganhei Jogo legal Eu vou dar três estrelas de cinco É, e como o Problems não me responde até agora Eu vou continuar copiando ele Até ver o que ele vai falar E olhando os vídeos mais vistos do Problems aqui A gente tem... Doors Tá, eu já entrei no Doors aqui Com essa cabeça de batata Falar pra vocês que eu não gosto de jogo de terror não Mas já que tem que jogar, né Na verdade, eu não vou sozinho nem ferrando Nem que me pague Vou jogar com alguém Galera Vem alguém jogar comigo Opa Tá ele, meu amigo, aqui ó A gente vai jogar Doors Todo mundo já sabe como é que funciona No começo pega a chave aqui Vamos lá Abre a porta E vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 No começo é tudo muito tranquilo Tudo muito calmo Tem muito o que fazer É só avançar nas portas aqui O problema é depois que a gente atinge a porta 10 20, 30 Aí sim começa o problema de verdade Vai que enquanto a gente não chegar lá A gente tem uns ouro pra coletar aqui, ó As moedinhas que vão ajudar bastante Enquanto isso, ó Vou procurar tudo aqui, ó Vê se nós acham bastante moeda Pra no final a gente ir na sala secreta Rapidinho as coisas aqui Vai começar a esquentar, hein Ó, já tamo entrando aqui Nas salas escuras Pera aí Essa aqui é a sala 10 Eu tô perdido, mano Dá pra enxergar nada aqui não, ó Grindo os pais Vê que bicho feio Tá, pra cá não entra Ai Credo, véi que bicho feio, mano Onde é que é a saída disso aqui? Eu tô perdido, vai Tá, pra cá Eu tô olhando as paredes Credo, mano Eu não tô escutando nada Meu jogo tá sem som Tá, parece que é aqui dentro aqui, ó Achamos, achou Ele achou a sala Tem um bicho que em volta de mim Mas não, né Enquanto ele não esconde no armário Tá tudo certo, galera Aqui Ele escondeu? É pra esconder ou não? Esconde Era pra esconder ou não? Ai Volta pra... Quase, véi Mano Quase que deu muito ruim Tá, voltei na hora certa Beleza que agora a gente tem... Duas... Filho Abre aí Qual que é a porta correta? Fala pra nós Qual que é a porta certa? Aquela ali ou aquela ali? Qual? Você tá com mais vida O que esse cara tá fazendo, véi? Abra a porta correta aí, ó Ele vai abrir a... A 18? Será que é 18? Tô meio hora aqui esperando o pangaré abrir a porta, mano Já que ele não abre, eu vou ter que abrir É... Pior que aqui, ó Não mostra o número não, véi Mas eu acho que a gente tá na 18 Eu vou arriscar aqui, ó Se o pangaré não arrisco, eu arrisco Ai Era 17 Tá, vamos abrir a 17 aqui Conseguimos Olha, as coisas tá caindo Vambora Enquanto ele fica pegando dinheiro aqui, ó Eu vou seguindo 19 Ó, piscou de novo? Eu tô ficando maluco Eu acho que tô ficando maluco Ah, subindo a escada aqui Não tem mais nada Tem uns quadros Já tamo no 17º andar Aqui, ó A porta 20 Abri a porta 20 E ele catando todo o dinheiro, né? Acho que eu vou ficar deixando dinheiro pra ele agora aqui, ó Vou catar tudo também Uia Tem um bichão aqui Não pode ver a praia, não Ah, passei do bicho Ai, preciso de chave, mano E a chave tá aqui também, ó Pegar uma chave Vambora Desse pangaré pra trás aí Que não quer ajudar? Aqui, ó Sala 22 Eita Ah, mano Tá de brincadeira, véi Eu morri no nível 22, mano Uma jogada burra Mas falar pra vocês Por mais que é um jogo de terror Eu gostei bastante Aqui eu vou dar 5 estrelas E peraí Eu acho que o próprio me respondeu Eu vi que vocês estão copiando meu canal E se as pessoas não se inscreverem no seu canal agora Eu vou denunciar todos eles Inclusive você Ah, não, galera Ferrou Se vocês me inscreveram no meu canal agora O Prora vai me denunciar Se inscreve, vai